Olá, amigos do Eita para Paidegua! Nosso programa já está no ar para levar até vocês o melhor do estado. Semana passada, vocês curtiram o primeiro episódio do Festival do Camarão em Muaná, na Ilha do Marajó. Hoje, vocês irão acompanhar a sequência desta matéria super Paidegua. O Fast Camp completou 41 anos de tradição, um evento que aborda modalidades esportivas, culinária, artesanato e muitos shows. Quem foi prestigiar a festa este ano, curtiu um evento sensacional. Não saia daí! O Eita para Paidegua já está no ar! Valeu, Sara Jacó! E a nossa programação já está no ar, né? Como a queridíssima Sara falou hoje, de rosão, né? Nós estamos para mostrar o segundo episódio do Fast Camp 2024 no município de Muaná. Olha, eu não vou dar muito spoiler porque o programa está corrido, mas nós vamos começar com as atividades esportivas que começamos no segundo dia do Fast Camp. Bora rodar o VT e bora direto para a Corrida de Cavalos? Vem com a gente! Prefeito Mirim Magalhães, a Corrida de Cavalo Marajoara, que já é uma tradição no Festival do Camarão, esse ano com novidades, correto, prefeito? Sim, com certeza, já é tradição no Festival do Camarão, a Corrida do Cavalo Marajoara. E graças a Deus, né, o povo marajoara veio para Muaná, temos cavalo de Ponta de Pedra, de Cachoeira, de Souri, né? E graças a Deus, vocês estão vendo aí, né? Camarão todo lotado, o povo compareceu, é uma grande festa, e cada vez, cada ano que passa, aumenta ainda muito mais. Maguila Grande Muanense, que veio prestigiar a Corrida de Cavalos Marajoara, que já é uma tradição aqui no FestiCampo. Boa tarde, Maguila. Boa tarde a todos, estamos aqui no Campo de Pouso, onde é realizada a Corrida de Cavalo. Esse ano, graças a Deus, muito sucesso, estamos aqui prestigiando essa grande Corrida de Cavalo. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado, cinco horas da manhã e nós voltando pegado. As aqueirinhas tudo bem, já tudo entreado, só dá eu e meu parceiro, o casca de bala. Eu e casca de bala, eu e casca de bala, nós não perna vaquejada. Rony, como é para você ser muanense e estar curtindo uma festa dessa, que é uma das maiores festas culturais do Marajó? Para mim está sendo uma gratificação, uma honra muito grande, saber que no nosso município tem esse festival tão maravilhoso, que é o Festival do Camarão. Então teve a Corrida de Cavalo agora, né Paula? E tem muita coisa boa ainda, venha a Corrida de Cavalo do Camarão de Moaná. Meu amigo Charles, que veio lá de Cachoeira do Arari, prestigiar e também competir aqui na Arena do Boqueiro, no Festicão 2024. Tudo bem Charles? Boa tarde Marajó, parabéns a vocês como sempre, né? Fazendo as melhores coberturas dos nossos eventos. Quando se fala do Marajó, vocês são top. Mas falando da cultura aqui de cavalo, vocês viram só a diferença aí? De tanta gente que tem, esse nosso esporte de cavalo aí, mano, não tem para botar. E final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu em casca de bala, derrubar o bolho no chão. Final de semana tem, nós vamos para o bolão, eu em casca de bala, derrubar o bolho no chão. Vai rolar muita cachaça e o paredão ligado, cinco horas da manhã. Além da corrida do cavalo Marajoara, o Festicão 2024 também contou com a luta Marajoara. Música Segunda noite do Festicão, aqui em Moaná. A noite começa muito cultural, né? Daqui a pouco teremos a apresentação dos artistas da terra, Mas agora temos na apresentação o grupo Os Monancho, grupo de carimbó, que vem trazendo uma evolução bacana e é a abertura oficial desta segunda noite do festival. Bora conferir um pouco, vem com a gente. Música A maior festa cultural do Marajó é tradição, festival do camarão. Música Música Paula, tu faz teatro, tu faz dança, agora também como repórter do Eita Pará Pai d'Égua, me fala aonde tu pega tanta energia, mulher. É porque eu gosto de estar fazendo mil e uma coisas. Eu amo a arte e abraço tudo. E ultimamente eu estou até me arriscando em dançar, sabe? Mas eu não sei. Mas está tudo certo. A gente chega lá. Segunda noite do Festival do Camarão, agora estou aqui com a banda Musi Show. Todo mundo muito pintoso, mostrando que Moaná tem artistas de verdade, não é, Edson? Com certeza. É uma honra também estar participando mais uma vez pelo segundo ano com vocês no Eita Pará Pai d'Égua. Um programa incrível que mostra muita diversidade, alegria, tudo o que é de melhor. Parabéns para vocês aí, pelo entretenimento também e pelo sucesso do Eita Pará Pai d'Égua. Convidando vocês todos a vir participar também do Festival do Camarão em Moaná. Próximo ano também, quem tiver amanhã e quiser vir, pode vir que ainda tem mais. Parabéns para vocês, que a gente vem acompanhando ano a ano o crescimento da banda. E agora, olha só, tem bailarina e tudo, né? A Dani, a nova vocalista da banda. Fala para a gente o que vai rolar no show de hoje. Sim, com certeza. Nós preparamos um super show para a galera curtir. Estamos mais de uma semana ensaiando e viemos aqui dar o nosso melhor. Banda Musi Show, nosso amigo aqui, Edi Souza, nosso cantor, nossas bailarinas aqui, Jócia Vasconcelos, Lohane Souza, nosso tecladista Hernandinho. Então, nós estamos aí com toda a nossa equipe e vamos dar o nosso melhor. Música 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 Ai, Fran Pires, meu brother, de muitos anos, curtindo mais uma vez. Música 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 Curtiram o sabadão? Viram que pressão foi, né? Ximbinha, muita onda legal, banda New Wave e os artistas da terra, que também deram show à parte. E agora vamos para o domingo, último dia do festival, para você ver como foi pressão esse ano. Com apoio da Prefeitura Municipal de Moaná, que tem a gestão do Biri Magalhães. Vamos para o último dia do FESCAM? E olha só, aqui no backstage A galera que tá se aplumando Pra ir pro palco, tudinho, quem eu encontro? Meu amigo Diego Portal Fala pra gente, meu amigo, como tá Santa Cruz? Pai, Santa Cruz Dorarito Sabe, acho que é aquela Terra hospitaleira Carinhosa, maravilhosa, quente E no qual você já é meu convidado Para o Festival do Tamotá É a nossa 27ª edição Do Festival do Tamotá Agora é meio de julho, né, Xarel? E nós fizemos questão de participar Desse evento em Moaná Porque trazer Santa Cruz Pra ser representada na luta marajoara Na corrida do cavalo É mais do que nunca Dar valor e respeitar A cultura marajoara Então nosso marajo oriental, ele está de parabéns Cachoeira, Santa Cruz Moaná, enfim Itapará, Paidegua, é um Pará, Paidegua mesmo e nós estamos Todos juntos e misturados nessa missão Olha, eu estou aqui com o meu amigo O Marineu Ele que hoje fez aquele showzão Com o Nel Nel do Cavaco E? E banda Samba da Gente Banda Samba da Gente Fizeram um pagodão de primeira Aquele pagode raiz Hoje na última noite Do Fest Cam Fazendo uma apresentação Com uma domingueira, né? Uma domingueira pede pagode, né, Marineu? Pede, é, sempre pede um pagode legal Estamos trabalhando já há um bom tempo Na cidade, melhorou agora Abriu mais espaço para a gente tocar E nosso grupo é isso Minha semana toda a gente está tocando aí Inclusive hoje A participação do meu neto É o terceiro ano que ele canta Como é o nosso Saiba O Governo é o Pantol Que cantou ainda agora Que cantou? O que que tu cantou aí? Eu sou muito cantor Gosto muito de cantar Gosto muito de Das pessoas Beleza, a gente vai curtir Mais aqui do Fest Cam E também Bora botar um pouquinho mais Das imagens Do Marineu Com a sua banda, né? Nel do Cavalo Nel do Cavalo Que banda Samba da Gente Atração de peso Não podia faltar ele Que vem arrebentando em todos os circuitos Tanto nas redes sociais Como em todos os circuitos Eu estou falando de Willi Lima Olha esse cara aqui Tem uma história muito legal A gente já mostrou ele no programa Inclusive em outra oportunidade E agora ele está aqui Para fazer um showzão Mesmo com chuva A galera está aí Para te prestigiar Willi, fala Por que tu traz esse sucesso todo Essa tua gama toda? Parceiro Wagner Primeiramente Boa noite, né? Para todo mundo que está assistindo a gente Eu acho que bom dia Ou boa tarde Tá bom? Cara, assim Eu acho que A gente traz a essência A verdade Hoje trazendo a música paraense, né? Gravei um Recentemente um audiovisual Chamado Willi Lima na Praína E o Boteco Paraense Que é a nossa label Que a gente está tocando em Belém E esses trabalhos Deram uma expandida Assim legal No nosso nome Dentro do nosso estado do Pará E graças a Deus Hoje a gente vem aqui Fazer esse som para a galera Então acredito que seja isso Que a galera esteve esperando da gente E é isso que a gente vai entregar Hoje para eles Gente, eu estou aqui nos camarotes com o João Castro Chefe de cozinha E comandou a culinária Do Festival do Camarão Esse ano Conta para a gente como foi O que teve de novidade Dente teu peixe, João A gente trabalhou com muito camarão regional Tivemos creme de camarão Tivemos torta de camarão Salada de camarão Tudo ragado a camarão Olha, eu estou aqui com o Marcos Paulo Conhecido como Maguila Esse cara que é muanense É da terra Cabra que briga pela regionalidade E vai falar um pouco sobre o festival Essa última noite Ocorreu tudo bem Com todas as dificuldades Mas deu tudo certo, não é Maguila? Com todas as dificuldades Botamos o festival Aí para a população Juntamente com o prefeito Biri Ano que vem Se Deus quiser Pretendemos fazer melhor ainda Para a população monense E o festival sempre é sucesso aqui em Monar Olha, é um festival de sucesso O Maguila, claro que ele está sempre à frente Vendo como é que tudo ocorre Ele sabe Como ele falou Temos a questão da dificuldade Mas também temos que dar a grandiosidade Para esse povo Que esse povo merece Eles esperam um ano pelo festival E claro que com certeza Muito mais festivais Muito mais vem Porque o intuito É melhorar cada vez mais, né Maguila? Cada vez mais vamos fazer um festival melhor Estamos em pré-campanha aqui em Monar E hoje é o domingo Graças a Deus passou a chuva A gente não pode brigar com a natureza E a gente vai sempre levar entretenimento E muitos melhores festivais virão aqui na nossa administração Se Deus quiser A banda Cafeirano O sucesso continua Vai trazer hoje vários sucessos Estou aqui com a Simone Simone, fala um pouquinho Para a galera que está aí em casa Sobre o que vai rolar no show de hoje Olha, em primeiro lugar O nosso brega não pode faltar O nosso brega raiz Que é o do nosso estado A gente não pode deixar de trazer para essa galera Porque também é um sucesso Que a Cafeirana não deixa de tocar em qualquer lugar Faz parte da identidade da banda Cafeirana De Cametá também, que é o município, né? Que é a origem da Cafeirana Então o nosso brega é principal Claro, temos um show super eclético Mas o nosso brega, sem dúvida alguma É a cereja do nosso bolo, né João? Tá certo João, hoje o povo vai se abrilhantar Com essa tua voz Para trazer as marcantes Todo o sucesso da banda Cafeirana Não é verdade? É isso aí A gente só tem a agradecer A receptividade aqui de Moaná E engrandecer esse festival Que é um dos maiores Do nosso estado do Pará Parabenizar a prefeitura População E a gente vai tocar de tudo A gente quer que a galera Devia ser valer Dance à vontade O nosso repertório é assim É para a galera dançar Se apaixonar Beber e amar E bora curtir Porque o sucesso não para O sucesso continua O sucesso continua Eu vou passar um pouquinho para cá Para falar com a Ana Ana, o povo de Moaná Hoje vai fechar esse festival Com chave de ouro Nada melhor Que curtir o sucesso Cafeirana O sucesso continua Manda um recado Para o povo de Moaná O povo que está nos assistindo Boa noite a todos Quero agradecer primeiramente A organização desse evento A prefeitura de Moaná Muito obrigado pelo convite Nós estamos muito honrados Em trazer a nossa cultura para cá Sei que a galera aqui Deve gostar muito de brega E vamos com tudo Que hoje o repertório está filé Só para a galera curtir aí Esse festival maravilhoso Que é o Festival do Camarão A gente fica, como eu já disse Muito honrado De vir aqui Para encerrar esse festival Com chave de ouro É um prazer enorme Participar mais uma vez Do Festival do Camarão Da minha cidade Eu que resido aqui Somo anense até então E eu fico também Lisonjeada pela presença de vocês Estarem aqui Sejam muito bem-vindos E voltem sempre Hoje o último dia Cafeirana O sucesso continua Veio para fechar Com chave de ouro Esse festival Que já é sucesso Com certeza E eu vou ficar aqui Até terça-feira Para curtir A ressaca Do festival Amanhã então Vai rolar um caldo de turu Sim, sim Vou chupar um turu Hoje eu já chupei um turu Chega a boca densa Rosada Sim É muito vinho Finalizando o Festival do Camarão 2024 Nosso querido Aparelhagem Magnata Falcão do Marajó E a gente está aí Olha gente Cafeirana Ao vivo Fazendo o povo dançar Estamos em ano eleitoral Então o que a gente sabe Para o ano Quem estiver no seu lugar Tem a responsabilidade De fazer Daqui para melhor Não é isso? E a gente também sabe Do que o senhor fez Na sua gestão Porque nunca foi tão comentado A mudança que Moaná teve Nos últimos anos Isso aí é amor e carinho Pela nossa terra A gente mora em Moaná A gente vivencia Os problemas De um município de Moaná É por isso Que a nossa gestão Está dando certo Obra de serviço De qualidade E tenha certeza Que esse governo Vai continuar A palavra é Continuidade Pela construção De um Moaná Melhor para todos Que vamos transformar O nosso município Um dos melhores municípios Para se viver Aqui no estado do Pará E é isso que a gente espera Que venha Bons frutos Vamos lá Porque o povo merece Vem com a gente Eita para a Pai Dégua Quero mandar um alô Para a Paula Gui Ela que esteve Com a gente Nesta matéria Do Fast Cam Por falar em Paula Gui Também quero mandar Um alô Para a galera Da loja da Tati E Edu Suplementos Se você for no Instagram Da Paula Vai conhecer Esses dois Empreendimentos Situados em Moaná E um abraço também Com felicitações Para Alex e Silvia Pelo casamento Que foi celebrado Na quinta-feira passada E a todos vocês Um excelente domingo Um bom almoço E até o próximo Vem daí Marcos Wagner Mandando um abraço Super especial Para o nosso amigo Júnior Cunha Davido Forte Que nos hospedou em Moaná Também o nosso amigo Alex Salbatroz Do Marmitex Popular Essa galera que deu Aquele apoio Bacana para a nossa equipe Domingo que vem Tem muito mais Do estado do Pará Vem cametar para vocês Tá certo? A todos Um excelente domingo Bye bye Fui!